Música Antes de partir, gostava de saber Vais chorar por mim? Alívio é o meu nome Chorar É o que eu faço desde que nasci Lembro que naquele momento Despeitei os cabelos de Matias Na esperança de que as ideias Pudessem ser arrancadas como ervas daninhas O renomado Escritor moçambicano Miyakoto lançou nesta Quinta-feira em Maputo O seu novo romance Intitulado A Cegueira do Rio Segundo o autor A obra retrata o primeiro incidente militar Que aconteceu em agosto de 1914 Numa aldeia Na província de Niassa No norte de Moçambique Esse episódio inesperado Criou uma série de acontecimentos Que culminaram com o desaparecimento Da escrita no mundo A Cegueira do Rio é um romance É o meu último romance E passa-se em Niassa em 1914 Durante o... No início da Primeira Grande Guerra Mundial Então é baseado num episódio verídico Num assalto que houve a um posto português na altura Do outro lado da fronteira ficava Não a Tanzania, que não existia ainda Como a Tanzania Ficava a África Oriental Alemã Então a partir desse ataque Da morte de 11 pais moçambicanos E de um português Eu pensei que era um pretexto bom Para visitar aquilo que é Uma espécie de tentativa sistemática De apagar a história E naquele caso Todos queriam apagar a história Do lado do Moçambique Do lado de Portugal Do lado da Alemanha Portanto a ideia do romance partiu daí Mas eu não quero falar do passado Só quero falar do passado Na medida em que o passado não passou Estamos a vivê-lo ainda hoje No romance que retrata o passado Em tempos de guerra O Miyakoto traz um narrador Dos tempos atuais Um narrador que promove encontros Com o objetivo de promover Soluções de paz para as nações É uma voz que penso que quer ser atual Isto é, é uma voz que faz pontos Que faz aproximações entre lados diferentes E portanto serve uma espécie de mediador Entre interesses vários Que ali se chocavam E portanto é quase uma proposta De saída para aquela situação Bélica de violência Que se mantém ainda hoje Quer dizer, o que faz falta hoje São vozes que propõem Desculpa Que propõem soluções de paz Soluções de encontro Nos vários conflitos que há hoje no mundo Para que esses conflitos são alimentados É de lembrar que Miyakoto Foi distinguido este ano Com o prémio da Feira Internacional Do livro de Guadalajara De literatura em línguas românicas Antes de partir Gostava de saber Vais chorar por mim? Ali veio o meu nome Chorar É o que eu faço desde que nasci Lembro-me que naquele momento Despeguei os cabelos de Matias Na esperança de que as ideias Pudessem ser arrancadas Como ervas daninhas Esquece, meu filho Tu inventaste esse boqueiro Como se ele fosse o teu pai Não existe essa pessoa Nem ele Nem os dele Vê o que sucedeu Depois do boqueiro morrer Muitos dos chefes da rebelião Tornaram-se ladrões de gado No início Eram libertadores Viraram bandidos Ou ainda mais grave Tornaram-se agentes da polícia alemã A verdade é simples, meu filho Muitos dos chefes da revolta Não se batiam contra os alemães Queriam apenas substituí-los Nessa noite Eu e o meu filho Matias bebemos Coloco E bebemos com sedígem e lepa Até o chão deixar de estar deitado Antes de partires Disse eu Passamos por casa de Aluze Para levantar o teu corpo Com os olhos sagrados Mas eu não vou para a guerra, mãe Ninguém vai para a guerra Estamos dentro dela Sem darmos conta Foram estas as últimas palavras Que dirigiam meu filho Matias Aplausos 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 Celebre-se a cada 1 de outubro O Dia Internacional da Música Para celebrar o dia A Escola Nacional de Música Em parceria com o Ministério da Cultura e Turismo Levou a cabo uma atividade denominada Dia Aberto Onde as portas da escola foram abertas Para o público amante da música Poder aproximar e viver de perto a música E apreciar os instrumentos musicais tradicionais A diretora interina da escola Matilde Zamba Foi quem dirigiu a atividade Bom, nós estamos aqui a dar um dia aberto A escola Estamos abertos ao público Para mostrar um bocadinho daquilo que é a escola Temos alguns alunos a interpretarem músicas aqui ao vivo Temos as salas também abertas Temos uma exposição na nossa sala maior Nossos instrumentos de especialidade E algumas fotografias das atividades Que a escola já teria realizado há algum tempo A diretora acrescentou ainda Que a principal ideia com esta atividade É mostrar ao público no geral Que a escola existe E que a música transporta a vida E reabilita o ser humano Para comemorar esta data E uma forma também Para voltar o momento E mostrar ao público em geral Que nós existimos Estamos aqui E muitas vezes temos percebido Quando as pessoas passam Procuram informação Pensam que é uma instituição privada Mas muito pelo contrário Esta é uma instituição pública É do povo Então estamos abertos A todos Para além disso Sabemos todos que a música é importante Nas vidas de todos Então é uma data Mesmo digna de se comemorar E até porque é o que nós fazemos Mais do que isso É também profissão E muito mais É muita coisa É difícil explicar assim Com palavras Só para dizer Tudo aquilo que a música Impacta Pode impactar em nós Em nossas vidas Ela pode curar É uma cultura É profissão Ajuda Em muitas outras facetas É uma forma também Até inclusive De se expressar Que eu costumo brincar Até com os meus alunos Que muitas das vezes Quando eu me zango com eles Normalmente nós fazemos Isso assim Meio chatinhos Zangados Mas a música Ajuda a curar Ajuda-nos a reduzir A pressão E cantando Mostrando aquilo Que é o nosso sentimento Em relação A uma ação Boa ou má Ela faz chegar Da melhor forma possível Sem que A pessoa A receptora Se magoe Ainda que seja Uma informação Não boa Então é mais ou menos Um bocadinho disso tudo Música é arte De coordenar E transmitir Efeitos sonoros Harmoniosos E esteticamente Válidos Podendo ser transmitida Através da voz Ou de instrumentos Musicais O governo Decidiu remover A estátua antiga Do arquiteto Da unidade nacional Eduardo Mundano Para implantar Uma outra No início Da avenida Com o mesmo nome No bairro Do Alto Maia Na cidade de Maputo Que foi inaugurada Em 25 de setembro Do ano corrente Pelo presidente Da república Flip News No quadro No quadro Das celebrações Do dia De turismo Divina Matirula Que falava Que falava Esta quinta Feira Em Maputo Em conferência De imprensa Diz que o governo Vai constituir Uma equipa técnica Que poderá incluir Profissionais nacionais Estrangeiros Para avaliar A estátua Em resultado Das críticas Que se levantaram Na sociedade Para dar resposta As preocupações Dos moçambicanos Será iniciado Um processo De avaliação Técnica Da escultura Cujos resultados E ações De correções Serão comunicados Em tempo Oportuno Matirula Fez saber Que depois Da avaliação Por parte Da equipa Constituída Poder-se Dar passos Subsequentes A avaliação Técnica Assim vai determinar Os técnicos De especialidade Vão fazê-lo Esta é uma informação Que trazemos Como devem saber Em primeira mão Pelo que Não temos ainda Informação De quanto tempo Vai durar Mas os técnicos Que serão contratados Vão assim Informar a equipa E vamos Naturalmente Informar a imprensa Assim que tivermos Esta informação O artista plástico Moçambicano Pompilho de Mousse Que foi o responsável Pela concepção Da nova estátua Do Eduardo Mondano Diz que o alvoro Selefantado Não justifica Os arros constatados Não digo Que não hajam Erros Mas penso que O alvoro Que se levantou Não justifica Os erros Que lá E lá estão Por isso A comissão técnica Que se vai Que o ministério Propõe Não sei Se eu estarei Com a comissão técnica E vai se avaliar Se vale a pena Ou não Refira-se Que a nova estátua Da figura De Eduardo Mondano Símbolo da Unidade Nacional Costou aos confres Do Estado Cerca de 22 milhões E vai se avaliar E vai se avaliar E vai se avaliar E vai se avaliar